De 1950 até 1964, o Brasil viveu um período de muita euforia política e econômica. Transformações como a abertura do capital estrangeiro, a construção de Brasília, a geração de novos empregos e a ampliação do consumo causaram grande impacto na cultura brasileira, que acompanhou esse novo ritmo de mudanças. Foi nesse período que novas ideias surgiram em diferentes domínios da arte, como a bossa nova, o cinema novo, teatro de arena, festivais de música e as vanguardas concretas na poesia e artes plásticas. A literatura não ficou de fora dessa nova fase da arte brasileira. Poesia, prosa, romances e até mesmo contos e crônicas tiveram uma transformação revolucionária. A poesia dentro da literatura contemporânea dividiu-se entre concretismo, poema praxis, poema processo, poema social e poesia marginal. A poesia concretista tem um caráter mais visual e deu fim ao verso em função de um aproveitamento de espaço. Ela decompõe, monta e desmonta as palavras para permitir muitas leituras de um mesmo poema. E os seus principais representantes são Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. O poema praxis é um estilo que diverge muito dos poetas concretistas, valorizando sempre a palavra. Os seus principais representantes são Mário Chami, Ione Fonseca e Arnaldo Saraiva. O poema processo é trabalhado sempre em signos visuais, feito a partir da proposta radicalizada do concretismo. Seus representantes são Vladimir Dias Pino e Moacir Cirne. Linguagem simples e tematização dos problemas da sociedade contemporânea, essa é a poesia social. Ferreira Goulart, Afonso Ávila, Tiago de Melo e Afonso Ramalho de Santana são seus representantes. Produzida de forma mais artesanal, a poesia marginal chega ao leitor mão a mão. Está presente sempre em círculos restritos e na maioria das vezes o próprio autor distribui a arte. Diversificada sempre abre espaço para vários temas e formas. Agora que você já sabe os formatos da poesia na literatura contemporânea, fique de olho na aula de hoje. Até mais!